As ruas históricas de Perinópolis te levam a muito mais do que belas cachoeiras. Subia em uma bicicleta de 1940 para fazer uma viagem no tempo. Vamos comigo? Nossa parada é neste museu que existe há 12 anos. Aqui você vai encontrar motos e bicicletas das mais antigas, recheadas de história. Um projeto que nasceu do geólogo Augusto Pires, um colecionador apaixonado por veículos. De uma coleção particular que começou tímida aos 16 anos e se transformou num museu muito interessante. Passando nas cidades eu ia vendo esses veículos antigos, motocicleta, bicicleta, carro. Isso me chamou muita atenção na época. Tão logo quanto possível, eu comecei a me preocupar com a recuperação desses veículos. Eu os via abandonados, eu pegava, comprava, pedia, dado o que era possível, levava para a minha casa e começava a restaurar. A minha paixão original é pelos veículos motorizados. Comecei com as bicicletas motorizadas. Então eu trazia, colocava para funcionar e ia guardando. Fui guardando durante a minha juventude, com poucos veículos. Depois que eu estudei, eu me formei, a minha profissão, geólogo, é de circulação. Eu circulo no interior, circulava em tudo. Então nesse meu giro eu ia vendo coisas e quando possível adquiria e guardava. E foi, esse processo continuou durante toda a minha vida. Que eu posso dizer que eu tenho mais de 50, 50 e poucos anos, entendeu? Colecionando essas coisas. Os cinco galpões têm exemplares dos mais diversos. No primeiro, o visitante vai conhecer mais sobre a história das bicicletas, desde quando ela era chamada de celerífero. O primeiro modelo é francês, de 1791. De madeira, não tinha guidão nem pedal. Era do tempo do pezinho no chão mesmo. Neste galpão tem ainda exemplares como esta americana de 1865. Uma réplica feita a partir do modelo original do século XIX, usado no filme Mary Poppins, em 1964. Tem a primeira bicicleta fabricada no Brasil em 1955 e a que era usada pelo exército suíço em 1962. Um modelo original. E ainda as primeiras motorizadas na Alemanha e no Brasil, elas também estão expostas. Vou falar um segredo para você, você não diga para ninguém. Como empreendimento é um desastre. Porque, é... Mas, pelo menos a minha cabeça funciona, é um espaço onde eu conheço pessoas, entendeu? Eu faço amizades, entendeu? E eu conheço, estou tocando, até o dia que eu conseguir manter aberto. Entendeu? O que aconteceu? Eu, dois, três meses por ano, o museu se autossustenta. Nos demais eu tenho que subsidiar o funcionamento do museu. Ou seja, é por amor. Amor. Entendeu? É por amor. Entendeu? Dá para ver o carinho e cuidado do seu Augusto em cada canto do museu. Nas peças antigas, adquiridas com muita dedicação. Aqui nesse galpão das motos, tem vários veículos raros também. Alguns encontrados em situações diferentes, né? Seu Augusto, tem essa aqui que a gente está vendo, que é uma moto da DKW, é isso? Foi encontrada embaixo de uma mangueira? Isso mesmo, entendeu? Numa conversa de rua com uma pessoa que eu não conhecia, entendeu? Ele me falou que na fazenda do pai dele tinha uma moto antiga. E aí eu fiquei interessado, falei assim, como é essa moto? Ele falou assim, é uma moto sim, tem um sidecar já meio corrido pela ferrugem e tudo. Uma moto interessante. Ele falou assim, eu gostaria de uma moto dessa. Ele perguntou, você quer comprar? Eu vendo. Aí eu falei assim, compro. Quanto? 500 reais. Aí eu comprei a moto por 500 reais sem saber da moto. Agora, o melhor da história, eu vou lhe contar agora. Essa moto, quando nós chegamos lá, eu tive uma lembrança de criança de ver uma moto dessa rodando na cidade de Niterói, de onde eu nasci. E a moto que eu rodava em Niterói era de um tio meu, que tinha uma loja e usava a moto para fazer entregas. Olha, dito e feito. Ele me trouxe o documento original e eu posso lhe mostrar a você. Está o nome do meu tio lá. Neste galpão, o visitante encontra este modelo de 1975, de 135 cilindradas. Uma moto que parece um trator com tração 2x2. As famosas Harley Davidson também estão por aqui. Dos anos 20 aos 50, próximas às concorrentes da marca Indian. No galpão ao lado, encontramos as Vespas e Lambretas, ícones dos anos 40. Esses tipos de motos se tornaram as queridinhas da época pós-guerra. Neste galpão aqui, a gente encontra dois microcarros super interessantes. Tem esse aqui, que é o modelo ISO da marca Homeseta. Olha só, gente. Ele é de 1958. Tem um motor aí de 160 cilindradas e ele é considerado o primeiro carro fabricado em série no Brasil. Ao lado dele, tem esse outro também muito interessante. Ele é de um ano antes, 1957. Vou abrir aqui. A porta é super pesada. Foi a empresa alemã Messerschmitt, que é famosa na fabricação de aviões de caça. Ela acabou se aventurando na construção desse veículo. Era para atender um público de uma Europa em recuperação. De um período logo depois da Segunda Guerra Mundial, há décadas depois. Nos anos 60, a aposta era das motos de corrida. A Lambretta fabricou no Brasil este modelo para corridas no estado de São Paulo. Nesse meio tempo, as japonesas começavam a dominar o segmento. Com a força de 1.050 cilindradas e 6 cilindros. Motos que até hoje despertam o interesse dos amantes de duas rodas. O Tarley veio do Rio de Janeiro só para visitar o museu. Eu tinha notícias dele lá no Rio de Janeiro. Eu trabalho com indústria mecânica ligada à área naval, à área ferroviária. Mas sou apaixonado por antiguidades automobilísticas, de motocicletas. E eu já tinha ouvido falar desse museu, conheço diversos museus pelo Brasil afora, mas esse aqui não conhecia. E dessa oportunidade eu vim com a minha esposa, uma amiga nossa, para conhecer Pirianópolis, que eu também não conheci. Já tinha ouvido falar. E conheci esse museu aqui, que tem que ser muito prestigiado, tem que ser muito visitado, porque realmente é uma obra espetacular. E olha que ainda tem mais a ser explorado. Tem um espaço só para miniaturas e brinquedos de corda. Sem dúvida, uma viagem no túnel do tempo. Triciclo de 1896 é original. Americano é o mais antigo que o senhor tem aqui? Desses brinquedos aqui, sim. Eu achei uma beleza o desenho dele e o estado original. Eu sempre consegui manter um veículo de 1896, do século XIX, em perfeitas condições de uso, é uma coisa bastante rara. Onde o senhor arrumou esse aqui? Esse aí nós tivemos que trazer de lá. Não tem no Brasil, nunca vi aqui no Brasil, mas eu encontrei lá nos Estados Unidos e consegui trazer. À medida que eu fui viajando para o exterior, com questão de profissional, basicamente, e algumas para tentar adquirir peças para motos e bicicletas em restauração, eu fui procurando encontrar esses brinquedos antigos. Eu me concentrei inicialmente nas motocicletas. Então, nós temos aqui quase umas 30 ou 40 motocicletas de corda ou de fricção, entendeu? Antigas. Tem as primeiras lá da década de 30, 40, 50, até a década de 80. E algumas motocicletas clássicas. Por exemplo, essa Chuco, uma bicicleta foi feita na Alemanha, na década de 40. A motocicleta tem duas cordas, uma para o motocicleta e a outra é para o motociclista. Quer dizer, o motociclista também se movimenta, levanta e senta, dá partida na moto. É uma moto bastante rara. Isso que eu ia falar rara e cara. O senhor falou que uma dessas talvez seja mais cara do que uma moto mesmo. É, eventualmente, creio que sim. Certamente que algumas motos das minhas aqui custam menos do que essa motocicleta. E tem outros brinquedos. Eu fui adquirindo barcos, carros e de corda, basicamente. Eu sempre procurava de lata e de corda. Então, eu tenho um conjunto de aí, talvez perto, quase uma centena de brinquedos de corda. O Museu em Pirinópolis vale demais a parada. É uma opção além das tradicionais cachoeiras e belezas naturais da cidade. É passado e presente que se misturam. É história. É só Goiás que tem. O Museu em Pirinópolis vale demais a parada. O Museu em Pirinópolis vale demais a parada. É só Goiás que tem.